Olá, a Unesp Notícias desta terça-feira fala sobre um assunto que já está na cabeça de pais e alunos, o material escolar. Para economizar, a dica é pesquisar. Além disso, é bom prestar bastante atenção na relação completa de materiais que a escola solicitou. Verão combina com piscina, mas é bom tomar alguns cuidados. Principalmente com as crianças que estão nadando. A atenção dos pais tem que ser redobrada para evitar não só os afogamentos, como também outros acidentes. Os últimos dias tem sido de calor intenso em Bauru. E nada melhor do que curtir os dias quentes dentro de uma piscina, não é mesmo? Mas é preciso tomar muito cuidado. Só neste mês, dois casos chamaram a atenção. Em Caldas Novas, Goiás, um menino de 7 anos teve o braço sugado pelo ralo de uma piscina. Já em Belo Horizonte, uma menina de 8 anos ficou presa na tubulação de um brinquedo e submersa por vários minutos. As duas crianças morreram. Veja na reportagem quais cuidados tomar nesses dias de calor à beira da piscina. Durante o verão, o programa da Raquel e da família é cair na piscina todo fim de semana. Ela vem ao Sesc com o marido e os dois filhos, que adoram brincar na água. E haja disposição para cuidar da criançada o dia todo. Quando eles estão sozinhos, só na piscina rasa, a gente não deixa sem a boia. Se vai para fundo, a gente está sempre junto. Não que eles não saibam nadar, mas é perigoso, né? Criança é igual leite. Descuidou, derramou. Então é melhor a gente prevenir do que remediar. Nessa época do ano, as piscinas ficam mais movimentadas. O que também tem que aumentar é o cuidado, principalmente com as crianças que estão nadando. A atenção dos pais tem que ser redobrada para evitar não só os afogamentos, como também outros acidentes. Além do próprio afogamento em si por causa da água, nós temos aqui em torno da piscina o risco das pessoas correrem, brincadeiras que possam ocasionar um acidente, uma queda, machucar até a própria cabeça da pessoa ou de alguma forma que é um braço, uma perna. Além da água, as brincadeiras de ficar um agarrando com o outro, de briga e às vezes sair uma mão, pegar a piscina cheia, acabar batendo em outra pessoa. E ocasionar uma discussão e até chegar em via de fato. Para os pequenos banhistas, o uso de boias é obrigatório. Evitar aquela circular, que tem um vão, então a pessoa, principalmente a criança, ela pode escorregar pela abertura. Então o ideal é a boia de braço, que vai ficar presa ao braço, não tem risco da criança afundar. E até o de colete também, que é uma segurança maior também. O Marcelo também traz os filhos quase todo fim de semana, sempre com boia e na parte mais rasa da piscina. E com muita energia para aguentar o pique dos filhos. Nem me diverto, eles que se divertem, porque eu tenho que ficar de olho o tempo todo, que eles são meio aventureiros, pulo toda hora, uma energia. Então eu preciso sempre ficar de olho. A atenção dos pais é importante, mas também é muito importante que clubes e condomínios tenham salva-vidas. E os dias de calor vão continuar. Veja os detalhes da previsão do tempo no mapa. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove forte nas regiões norte e noroeste do estado de São Paulo. Chove também no Paraná e no leste de Minas Gerais. As condições devem se manter até sexta-feira. Em Bauru, a umidade do ar está em 57%. A velocidade dos ventos é de apenas 1 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 32 graus. A máxima amanhã deve alcançar 34 graus em Bauru. Em Agudos e Piratininga, a temperatura deve ficar em 33 graus. Entrou em operação nesta terça-feira um novo semáforo na Avenida Nações Unidas, ali no cruzamento com a rua Conselheiro Antônio Prado, no centro de Bauru. O objetivo da mudança é organizar o trânsito e dar mais segurança aos motoristas. Agora, quem desce a Avenida Nações Unidas, no sentido Bairro Centro, não pode mais virar à esquerda. Para essa conversão, os motoristas devem usar a rua Borba Gato. Com todas essas mudanças, os motoristas que passarem aqui por essa região devem tomar mais cuidado porque o trânsito deve ficar complicado nos próximos dias. Leire Bevilacqua para o Nesp Notícias. A gente faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre o avanço das chamadas mídias alternativas. E ainda hoje. Já recebeu a lista de material escolar dos seus filhos? Cuidado com os abusos. A gente fala sobre isso já, já. As escolas estaduais de ensino fundamental e médio estão com inscrições abertas para novos alunos. Ou seja, para quem ainda não faz parte da rede. O cadastro dos novos alunos da rede pública é para qualquer série, inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos. Para fazer a inscrição, basta comparecer a uma escola e fornecer nome completo do candidato, data de nascimento, endereço e telefone. Também está aberto o período de transferência por deslocamento. Para isso, os responsáveis por alunos que mudaram de endereço deverão comparecer à escola mais próxima de casa com documentos que comprovem a mudança. As aulas começam no dia 27 de janeiro. Em 2013, um assunto dominou as discussões a partir do meio do ano. As grandes manifestações populares. Por todo o país, pessoas saíram às ruas para protestar. Um fenômeno chamou a atenção. A divulgação de informações por mídias alternativas. O Nesp Notícias acompanhou na época o trabalho de pessoas que participaram dessa cobertura colaborativa e também ouviu estudiosos de comunicação. O objetivo foi entender como a disseminação de fotos, textos e vídeos em tempo real ajuda o cidadão a se informar. São cerca de sete horas da noite na Praça Rui Barbosa, em Bauru. Esta é a concentração de mais um protesto do movimento Bauru Acordou. Vem pra Rui, amém! Desde junho, os jovens caminham pelas ruas com uma série de reivindicações. Do meio dessas passeatas, ganhou evidência um novo jeito de compartilhar informações. A notícia agora também sai do meio dos protestos, sem depender apenas de jornais e emissoras de TV. A primeira coisa da gente conseguir trazer a cobertura alternativa é da gente conseguir trazer a narrativa de quem está fazendo o ato, a ação. As coberturas geralmente tratam o factível. A gente tenta trazer o que está expressando aquele movimento, tentar traduzir a narrativa que está colocada em si. Acho que esse que é o grande diferencial. A prática vem principalmente dos jovens. Eles acompanham a manifestação e registram os fatos através de dispositivos móveis, como celulares e câmeras digitais. São vídeos e fotos que vão direto para a internet e para as redes sociais e criam uma fonte alternativa de informação. Eu acho que a importância é trazer um olhar que não vem de uma grande mídia, trazer um olhar que vem de cidadãos normais, que estão no dia a dia também. E acaba que na internet a gente tem completamente liberdade de escrever ali o que a gente quer. Então, não vai passar por uma editoria onde talvez tenha algo. A gente vai simplesmente fazer uma narrativa do que a gente está vendo aqui, o que realmente está acontecendo. Dentre os grupos que alimentam esta fonte alternativa, ganhou destaque o coletivo Mídia Ninja. Ele usa as redes sociais para divulgar informações e transmitir os protestos em tempo real. Mídia Ninja, estamos ao vivo. Uma prática que amplia, inclusive, as informações que a mídia tradicional consegue narrar. A ótica do jornal, às vezes, da grande mídia, às vezes não dá conta de cobrir isso, também às vezes não cobre isso. E a gente lida com o espaço que eles, as plataformas que eles têm, eles conseguem colocar isso em outros meios que permitem essa maior liberdade, esse maior espaço mesmo. Neste ano, a área de comunicação completa 50 anos de pesquisa científica no Brasil. Por isso, o destaque dos meios alternativos surge como um novo fator que merece estudos. Nós aproveitamos um encontro com alguns dos maiores pesquisadores da área para entender o que esta nova forma de comunicar representa para a sociedade. Muitas pessoas hoje conseguem colocar as suas próprias informações. Isso tem o lado ruim, porque muitas vezes não tem a capacidade de checar a veracidade das informações. Então, a multiplicação das informações pode gerar também confusão. Mas a opinião pública acaba também se abastecendo de diversas fontes. Isso permite à população, de maneira geral, entender de uma maneira mais diversa e, consequentemente, mais democrática, os diversos movimentos que estão acontecendo no país. Anos atrás, ninguém imaginava que uma televisão de padrão de qualidade colocasse um vídeo tremido feito por um celular. Mas o que importa agora não é a qualidade da imagem. É o imediatismo, é o ultra-imediatismo da informação. Aqueles que continuam insistindo nos velhos padrões, nos velhos modelos tendenciosos, estão gerando a sua própria cova. Se eles não aprenderem com as novas gerações, eles vão acabar. Junto com os benefícios, surgem também as dúvidas. Esse tipo de cobertura pode ser classificada como jornalismo ou é apenas um fenômeno de comunicação? A pergunta talvez fosse um pouco discriminatória. Dizer que fazem jornalismo significa dizer que fazem comunicação. Dizer que fazem comunicação significa também dizer que fazem jornalismo. Eu acho que eles fazem comunicação. E não significa dizer que nessa comunicação não tem a informação. Não tem o sentido de abrangência de um número de pessoas maior ou menor. Não tem nenhum desses nexos que são fundamentais no jornalismo. É um fenômeno recente, que dificulta a qualquer conclusão sobre o papel das mídias alternativas na história do Brasil e da comunicação. Eu acho que nós devemos dar a maior atenção nas perspectivas do futuro a essas novas manifestações e, sobretudo, tentando verificar se elas realmente funcionam. O Noroeste vai só cumprir tabela no próximo jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time de Bauru perdeu a segunda partida consecutiva. Ontem, a derrota foi para a equipe de Santo André. O placar foi de 2 a 0. O Norusca enfrenta o Flamengo na quinta-feira, às 4 horas da tarde, no Alfredo de Castilho. A entrada é de graça, mas mesmo que vença, não vai conseguir pontuação suficiente para seguir na competição. A gente faz agora mais um rápido intervalo. Na sequência, a gente fala sobre a lista de material escolar. A gente volta já. O Banco de Leite Humano de Bauru precisa de doações. Nos últimos dias, a média de leite disponível está entre 2 e 3 litros. O ideal seria mais do que o dobro disso. Podem doar mulheres que tenham dado à lusa, no máximo, 3 meses. O Banco de Leite Humano fica na Praça das Cerejeiras. O telefone de contato é o 14-3226-3227. Neste começo de ano, não tem jeito. Entre os gastos típicos da época está a lista de material escolar. Mas existem formas de economizar. E é importante ficar ligado, pois algumas escolas abusam e pedem materiais que não são permitidos. O Simval está só no maternal. Mas as compras de material escolar dele parecem de aluno do ensino fundamental. A lista toda soma quase 200 reais. Surpresa para o bolso da mãe. Eu esperava um pouco menos pela idade dele. Achava que ia ser um pouco menos. Em torno de 100, 100 e pouco. Mas acredito que vai ficar mais que isso. O início de ano é pesado. Além do IPVA e IPTU, quem tem filhos também gasta com as compras escolares. Neste ano, por causa da Copa, as aulas começam mais cedo, já no fim de janeiro. Os pais tiveram que se antecipar. E as lojas já estão movimentadas na primeira semana do ano. O movimento já aumenta em torno de 20% a 30%. Com um pico de 50% até a última semana que antecede o início das aulas. Esta livraria se preparou para oferecer um orçamento médio da compra. De acordo com o colégio e o ano escolar do aluno. A relação é feita levando em conta itens mais baratos. Mas a compra pode ficar mais salgada. Dependendo do produto, a variação de preço pode ser bem grande. Esta mochila aqui, por exemplo, sai por 25 reais. Mas se o estudante optar por uma como esta aqui, que é personalizada, de personagem, de desenho animado, ela sai por 180 reais. Ou seja, 620% mais cara. Por isso, é tão importante saber negociar com os filhos na hora da compra do material. Foi o que a Flávia fez com o Enzo, de 5 anos. O estojo foi ele que escolheu. Mas os outros itens ficaram a critério da mãe. Os itens principais, como o estojo, uma mochila, ele já escolhe e sempre querem o de personagem. Mas eu procuro conciliar material que tem personagem com material que não tem, até para eu não gastar tanto. Não fica pesado. Isso, os itens com personagens são sempre mais caros. Além disso, é bom prestar bastante atenção na relação completa de materiais que a escola solicitou. A conta pode encarecer se o colégio fizer abusos. Ela não pode exigir material de uso coletivo, que são os insumos da própria escola, devem ser por ela custeados, porque já estão incluídos no valor das mensalidades. Por exemplo? Por exemplo, copo descartável, sabonete, papel em excesso, porque são utilizados muitas vezes para material de secretaria, material de escritório, papel higiênico. São aqueles materiais que realmente não fazem parte da didática do aluno. Se isso acontecer, os pais devem procurar o PROCON. As escolas podem até ser multadas se ficar comprovado que elas cometeram abusos. Em Bauru, o PROCON fica dentro do Poupa Tempo, na Avenida Nações Unidas, 444. E para falar dos direitos do consumidor na hora de comprar o material escolar, nós recebemos o advogado e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, André Gutierrez. André, muito obrigado pela sua presença aqui no Nesp Notícias. Imagina, eu que agradeço. André, vamos falar mais um pouquinho. A Fernanda do PROCON já começou o assunto para a gente. Que tipos de produtos as escolas não podem pedir na lista de material? Como ela ressaltou, e é texto de lei, materiais de uso coletivo. O que são esses materiais? Geralmente são materiais de higiene, como por exemplo sabonete, limpeza, que aí vai ser desinfetante, o álcool, giz, que a professora é quem vai usar e não o aluno, ou canetão para aquelas escolas que tem aquela lousa branca. Enfim, ela falou de material de escritório, tem escola que pede folha de sulfite, cartolina, e querem maços, querem muitas unidades, a criança não vai usar aquilo. Quem vai usar é a própria escola. A lista de material tem que ser com produtos que a criança vai utilizar na escola. Exatamente. São somente produtos voltados para o uso da criança. Os materiais que podem ser utilizados pela escola não devem figurar nessa lista. Senão a escola está cobrando duas vezes, né? Ela já está cobrando o material, quando ela cobra mensalidade, ela já está colocando na mensalidade os custos dela. Sim, a mensalidade tem que abarcar todos os custos de existência, de manutenção dessa escola. E quando ela te pede um material que ela mesma vai usar, ela está recebendo duas vezes pela mesma coisa. E o que o pai, a mãe que está nos assistindo agora pode fazer quando receber essa lista de material com esses produtos de uso coletivo? O mais indicado é que procure a escola e peça para que esses produtos sejam excluídos da lista. Que a escola providencie uma nova lista sem os produtos de uso coletivo. A escola não fazendo isso, e a criança não levando esses produtos para a escola, a escola não pode fazer nenhum tipo de sanção contra essa criança? Não, a criança nem os pais podem ser penalizados por isso. Até o motivo pelo qual se recomenda que procure o PROCON caso não tenha o acordo. Mas mesmo que não tenha acordo, não há obrigação e nem tem a possibilidade de haver qualquer sanção se não for comprado esses produtos. Então a recomendação é mesmo ir até o PROCON? Sim, a primeira recomendação. O PROCON geralmente vai chamar as partes para tentativa de um acordo e pode vir a multá-los. A gente falou sobre mensalidade escolar. É comum nessa época do ano que haja o reajuste. Como que os pais podem avaliar se esse reajuste está sendo acima ou abaixo do justo? Então, discutir o justo ou o abusivo é praticamente uma discussão filosófica. O que a gente tem de melhor parâmetro é a inflação. Inflação do ano anterior. Quando eu tenho um aumento muito superior ao índice de inflação, que é o índice oficial de perda, de depreciação, eu tenho que começar a desconfiar. Por que o índice da escola está tão acima da inflação? A escola tem que prestar contas e te dizer o porquê daquele reajuste muito acima do índice oficial de inflação. Se houve um aumento na carga horária, se houve uma melhoria da estrutura, daí talvez valha a pena o aumento. Ela vai ter que mostrar para você que houve algum investimento. Ou está havendo um investimento. O recomendado também é procurar as escolas concorrentes e descobrir o valor cobrado. Não que necessariamente você vá mudar seus filhos de escola, mas saiba o valor praticado no mercado. Ainda sobre mensalidade, muitos pais acabam não conseguindo pagar a mensalidade. E algumas escolas, e alguns pais reclamam que as escolas fazem sanções aos filhos. Quando o pai não paga mensalidade, a escola não pode fazer nenhum tipo de penalidade contra a criança. Não, nada pode ser feito contra a criança. Aliás, o ano letivo, quando a gente pensa em universidade, você tem o semestre letivo, ele deve ser respeitado. E a criança deve seguir o ano dela sem nenhum impedimento de frequência de aulas, de provas, de entrega de trabalho, nada. Ela não pode nem ser barrada a entrar na escola. Por quê? Porque os pais, eles podem ser cobrados. Tem via judicial, extrajudicial de cobrança, a escola pode fazer uso disso a qualquer tempo. E não tem motivo para ainda prejudicar a criança, seja ou por constrangimento, diferenciando ela de alguma forma, ou até por não permitir que ela tenha as notas, que ela tenha frequência e que perca o ano. Ou seja, não pode impedir a criança de entrar, não pode impedir a criança de fazer a avaliação. Exato. Não pode impedir que ela participe da vida escolar junto com os demais colegas, de forma a isso não ser um assunto discutido em sala de aula. Ela não pode ter diferença nenhuma das outras crianças. Se está inadimplente, ela tem um responsável legal. A escola que entra em contato com o responsável legal e resolva isso. Como eu disse, ela pode fazer cobrança, desde extrajudicial até ajuizando uma ação mesmo. Tem escolas que emitem boleto para pagamento de faculdade, pode vir a protestar esse boleto, o nome é entrar em Serasa SPC. São alternativas, são vias. Nada disso pode esbarrar na criança. Então, a entrada da escola tem que ser via judicial e não contra a criança. De forma nenhuma. A criança tem que ser preservada e o ano letivo dela também tem que ser preservado. Isso vale também para quem nos assiste e está em uma faculdade particular. Mesmo assim, também não pode impedir nenhum tipo de atividade letiva da pessoa. Isso. A lei regra desde o ensino infantil até a universidade. Então, o que vai acontecer? O aluno está inadimplente e se encerrou aquele ano letivo, o semestre letivo, ele pode ser barrado na rematrícula. Somente isso. Então, a escola tem a prerrogativa de, no fim do ano letivo, no início do outro ano, se a pessoa está inadimplente, de barrar a matrícula. Exato. Só que se ela faz um acordo para pagamento, do momento em que fizeram um acordo, fecharam um acordo, a matrícula tem que voltar a ser uma opção. Ela não pode barrar a matrícula mesmo depois do acordo feito. Então, a negociação deve ser feita com os pais, de fato. Exato. E muitas escolas têm períodos de excursão, atividades extras. Essas atividades também não podem ser obrigatórias da criança, é isso? Isso é importante. Eu já vi muita discussão por conta disso. Não deve ser obrigatória. E se for cobrar alguma coisa por isso, tem que deixar bem claro o quanto é e o porquê. Se não, você está usando a carga horária do ano letivo da criança para fazer outra atividade, que não foi a criança quem escolheu, a escola quem determinou. Então, em regra, isso faz parte da mensalidade e já paga. O que a escola faz? Ela cria uma excursão, cria um novo gasto, impõe aquilo a todas as crianças. Dentro do horário comum? Dentro do horário que devia estar dando aula. E ainda cobra mais. E ainda cobra mais. Em regra, não deve-se cobrar nada a mais. E se quiser cobrar a mais, tem que explicar muito bem o porquê. E não é necessário, em regra, que os pais paguem por isso. Ela está usando um horário que já está pago. Era um horário de aula. Por que ela está levando para outro lugar? É bem discutível. Eu conversei com o André Gutierrez, advogado e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. André, muito obrigado pela sua participação. Imagina, obrigado. São essas as informações de hoje. O Nesp Notícias fica por aqui. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau. Tchau. Tchau.